O pé de jatobá, ó, desse tamanzinho, já tá com fruta. Vamos ver que aí o pessoal colocou aqui, né? Aqui, ó, guarda. Vou mostrar aqui. É? Eu quero tirar a semente pra levar. Vou mostrar aqui o pé de jatobá, gente, produzindo. Ó, o pessoal plantaram aqui na entrada da casa, do quintal, né? Olha que coisa mais linda. Espero o meu produzir assim também, né? Né? Mas a terra é boa, né? Ele produz mesmo. Tá dando aquele negócio, uma resina, né? Parece uma broquinha, né? Que entra nele, que morde, né? Deve ser. Olha, é um carreirão de pé de jatobá. Ai, meu sonho fazer. É, é. É, bastante. É bom a gente fazer sentada assim, né? Só não sei quantos anos tem, né? Ah!